Música Fala galera do Ensino Médio Então ó, hoje a gente tem uma aula que a gente vai relembrar um pouquinho sobre o presente contínuo no tempo verbal que a gente viu quando a gente estava em sala ainda, tá bom? Então a gente vai ter umas aulas que a gente vai revisar alguns conteúdos, então pessoal vai ser muito simples tá bom? E hoje eu escolhi um pouquinho do presente contínuo pra poder passar pra vocês Então vem aqui comigo Então o presente contínuo, como a gente pode ver aqui no quadro eles expressam uma ação que ela está ocorrendo na atualidade, por exemplo I am working on a project Tô trabalhando num projeto He is making plans to travel Ele tá fazendo planos pra viajar They are reading magazines Eles estão lendo revistas Vocês podem perceber que é bem semelhante também é o presente contínuo que a gente tem no português também Eu vou mostrar pra vocês quando a gente falar um pouquinho mais sobre a chave Como é bem semelhante ao padrão, tá bom? Então, também vai expressar ações que estão ocorrendo no momento que eu estou falando, tá bom? Por exemplo It's raining right now Tá chovendo agora Mentira, mentira Mentira, que tá um sol quente miserável aqui dentro Muito bom We are waiting for the call this moment A gente tá esperando nesse momento pra ligação chegar Nesse caso aqui eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho porque muitas vezes a gente tem algumas medidas de tempo que a gente utiliza pra que a gente possa formar esse tempo também o tempo verbal Então a gente tem, por exemplo, aqui right now e at this moment Então dá uma ênfase maior ao presente contínuo Por quê? Agora mesmo eu estou esperando aliás, desculpa agora mesmo está chovendo Nesse exato momento eu estou esperando pela ligação Ok? Isso ajuda a entender um pouquinho melhor do presente contínuo Vem aqui um pouquinho mais pra cima Essa aqui é a chave E aí eu vou mostrar pra vocês a semelhança entre o presente contínuo no português e no inglês Tá bom? Então a gente tem aqui o sujeito na frase Lembrando que é uma chave de uma frase afirmativa A gente tem o sujeito A gente tem o verbo to be que significa ser ou estar Então o auxiliar do verbo assim como no português é o verbo estar Ok? A gente tem o verbo principal da frase mais o complemento ing que é igualzinho ao ndo que a gente tem no português E aí a gente tem um complemento Tá bom? Vamos lá então Mary is singing Ok? Verbo principal mais ing On The radio Now Tem um D aqui, né? On the radio Então A Maria está cantando O ndo Cantando No radio agora Tá bom? Então essa aqui é uma forma de uma frase afirmativa no presente contínuo Ok? Aí a gente tem mais alguns acréscimos a fazer também quando a gente quer modificar essa frase Ou seja Quando eu quero transformar essa frase numa frase negativa eu vou colocar o not depois do verbo to be O verbo to be ele vai ser o auxiliar Então ele sempre vai ter a carga negativa e interrogativa Ok? E se eu quero transformar essa frase numa frase interrogativa eu vou só modificar o verbo to be eu vou colocar ele aqui no começo da frase e o Mary vem pra segundo lugar Ou seja o verbo to be numa frase interrogativa Ok? Ele sempre vai vir no começo da frase porque ele é auxiliar Ok? Deu pra entender? Só lembrando Ah! O verbo to be que todos nós amamos né? Ah! Todos nós lembramos desse verbo perfeitamente né? Ou não Então o verbo to be ele está aqui conjugado tá certo? A gente tem que lembrar sempre como que a gente vai utilizar as pessoas na conjugação Então a gente tem I am you are he is she is it is we are you are they are Ok? Então a gente tem aqui ó singular plural Ok? E aí quando a gente for escrever essas sentenças tá? A gente tem que tomar cuidado com algumas informaçõezinhas Ok? Então os verbo quando eles são terminados em e a gente subtrai esse e e a gente acrescenta somente o ing como é que? Have vai virar having Ok? Quanto aos verbos que são terminados com i e como die ou lie a gente vai trocar esse i e por y Ok? Ficando assim die line Ok? E o ing permanece Tá bom? Pra finalizar esses verbos que terminam com consoante vogal e consoante tá? Deixa a sílva tônica ele fique na última vogal a gente vai dobrar essa última letra Ok? Então ó essa última consoante então a gente tem swimming vira swimming Ok? Percebam aqui que o m ele dobrou a gente tem dois m agora Ok? Run vai virar running Ok? A gente tem a duplicata aqui na consoante também Ok galera? Então espero que vocês tenham gostado da experiência de aprender um pouquinho mais sobre presente contínuo Vocês viram que o quadro mais parece um quebra-cabeça um mosaico assim mas o que importa é que vocês possam tirar suas dúvidas aqui Caso vocês não tenham tirado as dúvidas de vocês entrem em contato comigo lá nas minhas redes sociais vai ser um prazer poder conversar com vocês Tá bom? E também entrem nas redes sociais da escola plataforma e principalmente no canal do Youtube da escola onde vocês vão receber as notificações dos vídeos que estão saindo para as aulas Ok? Forte abraço para vocês até a próxima aula